Sr. Presidente Lewandowski, Sr. Presidente Renan, colegas senadoras e senadoras. Presidente Dilma, acompanhei o seu primeiro mandato como senadora e presidente da CNA, mas de perto, porque a senhora fez da CNA a maior representação de classe do país, um poderoso instrumento de informação técnica e de orientação ao seu governo. Não votei na senhora em 2010, mas em 2014 tive a certeza do seu compromisso com o Brasil. Fui sua ministra da Agricultura com muito orgulho, a primeira mulher ministra da Agricultura deste país, por um ano e quatro meses. E a sua sensibilidade com os problemas do setor e o seu compromisso com a solução de tudo o que tive a chance de lhe apresentar foram definitivos para que eu tivesse a certeza absoluta que a senhora é a presidente que mais atenção deu ao agronegócio brasileiro nas últimas três décadas. Uma atenção que se traduziu em ações, não só em palavras, em resultados. A senhora me deu uma orientação clara quando me fez o convite honroso para o Ministério da Agricultura. Senadora Cátia Abreu, ouse, faça uma revolução no mapa, modernize e faça com que aquela estrutura se aproxime da modernidade do agronegócio que tem hoje no país. Tive autonomia total para escolher a minha equipe técnica e os melhores do país foram convocados. O Plano Safra, antes do seu governo, era elaborado pelo Ministério da Fazenda e o Ministério da Agricultura era um simples coadjuvante que apenas aplaudia ou ficava com raiva do resultado. A senhora elevou o Ministério da Agricultura ao primeiro escalão da esplanada dos ministérios. Saímos de coadjuvantes para sermos protagonistas na definição das nossas propostas, dos nossos problemas e desafios. Tivemos recordes de recursos, 905 bilhões de reais. Tivemos as subvenções em seis anos de 43 bilhões e que hoje chamam essas subvenções cinicamente de pedaladas. A senhora fez o recorde de financiamento de máquinas agrícolas, 300 máquinas agrícolas a senhora financiou durante o seu governo. Segura agrícola, a senhora passou de 200 para 600 milhões de reais. A produção de grãos elevou-se porque elevou na mesma proporção o volume de crédito que a senhora disponibilizou aos produtores. Gastou 43 bi em subvenção, mas no mesmo período o Brasil produziu 3 trilhões de reais de valor bruto da produção. 43 bi para 3 trilhões de riquezas e empregos para o nosso país. Agricultura de baixo carbono, 15 bilhões de reais. Mas não posso deixar de me lembrar do seu esforço e empenho pessoal em tirar os produtores rurais da criminalidade através da mudança do Código Forestal Brasileiro. Eu fui testemunha de que a senhora comandou pessoalmente uma luta que criminalizava, humilhava, denegria a imagem dos produtores rurais por mais de 15 anos. Criou, por último, na saída do seu governo, a medida provisória que trata dos certificados de recebíveis, que será um dos maiores instrumentos de crédito lastreado em dólar, sendo aqui relatado por um senador da base do governo e deverá ser aprovada. O plano Safra e suas subvenções foram criadas pelo presidente Collor e só agora virou crime e só agora virou empréstimo. Não tenho dúvida que esse impeachment é uma conspiração que nasceu da vingança sórdida de Eduardo Cunha e ganhou forma na ganância sem limites de um pequeno grupo pelo poder. Senhora Presidente, não tenho perguntas, não vou fazer nenhuma pergunta. Peço apenas que a senhora fale para esse plenário e para a história sobre o ataque político que lhe tem como alvo, mas que terá como vítima a democracia brasileira e a sua emoção, que o Brasil e todos nós assistimos aqui das suas palavras, é a emoção de uma pessoa indignada, de uma pessoa injustiçada, de uma pessoa que está sendo condenada inocentemente. A história do Brasil vai contar aos brasileiros de hoje e do futuro o que nós estamos assistindo aqui. Em 24 anos, dois impeachments, os americanos em 180... Agradeço a Vossa Excelência, com o seu da palavra, Excelentíssima Senhora Presidente. Agradeço as palavras...